Nota aí, games de volta, galera! Antes de começar esse vídeo, quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, galera! Isso aí, vocês vão ter no aplicativo notícias do seu time do coração, notícias de qualquer time do mundo, acompanhar os jogos ao vivo em tempo real, o que tá rolando, o que não tá rolando, e assistir os jogos ao vivo da Bundesliga também. Então, baixa aí, tanto para Android como para iOS, o iPhonezinho dos guris. Então tá aqui embaixo, clica e baixa, fechou? Bora para o vídeo então, gurizada! Vamos para mais um vídeo, e vamos falar de que? Negociações, de contratações, possíveis reforços que o Grêmio já pode estar aí buscando muito em breve. Temos informações aí, galera! Tanto que me chamaram hoje no Twitter, me mandando essas informações, tá? Seguinte, seguinte, eu não posso colocar o print aqui, mas houve uma conversa, teve uma página que tá fazendo, tá cobrindo aí sobre o Stoane, o Servi, e mais um jogador aí, que o Grêmio pode estar negociando, falando então com o César Cidade Dias. Não vou mostrar aqui print nem nada, mas teve essa conversa para confirmar o que o Alex Bagé já tinha dito também. Então, temos informações que são as seguintes, eu vou ler aqui o que foi dito por essa página que se chama Vem Stoane. Tinha o Vem Cavani, mas agora vem Stoane, né? Então, é o seguinte, a informação, ó, vou ler para vocês. Tem uma pessoa no Twitter que veio me contatar através do meu Twitter do Stoane e já chegou, dizendo ter diversas fontes confiáveis sobre os negócios do Grêmio. Ele disse que tem fontes de um dirigente, deixa eu botar para cá, de um dirigente e um conselheiro. De cara eu não acreditei, óbvio, mas ele foi e me mostrou que ele foi o primeiro a anunciar que o Stoane teria pedido um milhão e meio. Essa notícia vazou dia 4 de setembro no Bola VIP e ontem saiu no Nagaúcha ZH. Porém, ele postou isso no dia 1º de setembro, quando ninguém tinha informações sobre isso, além de acertar as informações de que o Wellington não viria e que o tacieiro não sairia. Segundo ele, além de acertar as informações que foram passadas, ele também disse que o Stoane aceitou reduzir o salário entre 700 e 900 mil reais para o jogador, né? Sem contar impostos. E ainda disse que o Grêmio está tentando o servir, coisa que já foi confirmada a proposta do Grêmio com os bons olhos do jogador. E disse que o Grêmio está atrás do Coelhar e caso ele não venha, tentaria o Craneviter. Ele disse que os dois atacantes que o Grêmio mandou proposta, que o Bagé noticiou, são do Istoane e possivelmente de Diego Ross. Se é verdade ou não o que ele está dizendo, não sei, mas que ele foi o primeiro que ouvi a noticiar o pedido do Stoane ao Grêmio é quase certeza. Sei que tu não tem tanto tempo de ler mensagem, mas acho interessante tu saber disso. Ele mandou isso aí para o César Cidade Dias. E o César Cidade Dias falou que parece que todas essas informações se confirmam. Foi dito por ele. E depois ele perguntou ainda, muito obrigado, desconfiei, não sei o que está, não tem mais nenhuma informação. Ah tá, lembrei. Ele perguntou se poderia confirmar essa notícia do Alex Bagé, né? Daí ele falou assim, é o que está rolando. E o Bagé é muito bem informado, isso a gente já sabe, né? Porque o jornalista lá da Globo, da Band, então sim, o Bagé é informado. Ele já falou que o Grêmio está sim atrás de Servi. O Servi que é um jogador que joga na ponta esquerda, mas ele é mais propício a jogar no meio de campo centralizado, fazer uma função parecida com a de Jean-Pierre, parecida ou melhor, de repente. E é um jogador que o Grêmio está tentando ir bastante, cara. É um jogador, é o mais próximo de acerto. E o Stoane, temos essas informações de que poderia ser esse, o outro atacante, o Grêmio está tentando, junto com o Diego Rossi. Não estou falando que vai vir os dois, mas a possibilidade de um dos dois vir é grande. Stoane aí, o Grêmio ontem já saiu a notícia, eu falei aqui para vocês, que o Grêmio está investindo, está tentando uma nova proposta por ele. Porque o Grêmio tinha feito uma proposta anterior, porém deu um recuo estratégico. Falou do salário para um jogador com aquela idade, de repente não seria, sabe, que não tem aquele ou alto nível, ou renome, mas de repente iria entrar em contato novamente para fazer a contratação, que é o que vai acontecer agora. O Grêmio vai tentar a contratação, quem sabe já está, né, bem próximo. Vamos ver o que vai rolar e o que vai desenrolar aí durante essa semana. O Craneviter, cara, deixa eu até ver. Craneviter, esse jogador está em qual clube hoje? Ele está no futebol Monterrey do México, ele é do Sevilha. Ele está emprestado para o Craneviter, acho que é isso? É, acho que ele está emprestado para o Monterrey do México. É um jogador argentino, tem 27 anos, é novo, e joga como volante. Então é um jogador que ia servir bastante ali para o Grêmio, para o meio de campo, né. A gente joga de volante, joga de meia de ligação também. A gente faz uma função parecida aí com a do Maico. Então é mais um jogador que o Grêmio pode estar aí trazendo. Então, cara, temos essas informações, o Grêmio está buscando reforços, tá. Não são coisas da nossa cabeça, são coisas que, por exemplo, os jornalistas que estão muito bem informados já estão trazendo, já estão comentando sobre, né. Então a gente vai estar aí aguardando para ver o que vai rolar nessa situação, né. Eu queria muito o Stoane aí no Grêmio, igual muita gente estava falando, né. Pô, mesmo que fosse um milhão e meio, cara, pagamos mais de um milhão para André, para André e Tardelli. Então, cara, o que é um milhão e meio para o Stoane? Que é um jogador que é bom de seleção, né. Então vamos ver, pode ser que dê bom, cara. Pode ser que dê bom aí. E mesmo que temos essa informação aí que o cara, o Stoane, parece que pretende baixar o salário para uns 700 mil ou 900 mil, ia ficar mais propício ao Grêmio, né. Então, cara, seria muito, muito interessante o Grêmio trazer qualquer uma dessas contratações que a gente citou acima. E claro, o Grêmio está indo atrás por conta de Cavani não ter dado certo. Então vai tentar aí agora com muita força trazer algum jogador. E esses anúncios, essas contratações, é para serem feitas no dia 13 de outubro. A partir, né, que é onde abre o mercado aqui para o Grêmio trazer jogador para a América do Sul. Então vamos aguardar, beleza? Então, segurizada, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante para a gente bater uns 200 mil inscritos. E não me esquece de também me seguir lá no Instagram, cara, porque a gente vai ter sorteios lá. Muito brabo, então me segue que o bagulho é louco. Fechou? Um forte abraço, segurizada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.